Bloco Operatório Técnicas de Gastro, Ginecologia e Imunoterapia, Hematologia e Oncologia Médica são hoje os serviços mais afetados pela greve dos enfermeiros no Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Os números de adesão à greve estavam ainda por apurar pelo meio-dia de hoje, mas o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adianta que o que está em causa são os retroativos dos profissionais que progrediram na carreira em 2018. Nós exigimos retroativos desde essa altura e não a partir de janeiro de 2022, como está a acontecer. O Sindicato aponta ainda várias irregularidades na atualização dos salários em função da progressão na carreira de vários profissionais de saúde. Enfermeiros especialistas que não foram atualizados, alguns enfermeiros que trabalharam em outras instituições que esse tempo não foi contabilizado, vínculos precários não foram contabilizados e depois há uma harmonização de direitos, neste caso do IPO, como os dias de férias ou a redução do horário no caso da Oncologia, que nós reivindicamos para mais de 400 enfermeiros desta casa que não têm esse direito. A manifestação visou ainda lembrar ao Governo como os profissionais de saúde são essenciais para o funcionamento do país. O Serviço Nacional de Saúde é absolutamente essencial. Isso ficou demonstrado recentemente pela pandemia e para isso é preciso investimento, é isso que nós reivindicamos. É o serviço de excelência e o IPO é prova disso. Os enfermeiros desta casa trabalham arduamente e aquilo que pedem é justiça. Questionado pela luz, a fonte do IPO disse que a instituição está a proceder ao pagamento referente à contagem dos pontos pelos anos de serviço no SNS, independentemente do tipo de contrato anterior, para efeitos de progressão na carreira de enfermagem, mas com efeitos retroativos apenas até janeiro de 2022.